Música Amanhã um dia mais frio do que hoje, a previsão do clima a tempo aqui para Oswaldo Cruz é de sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens mas não chove, mas durante a madrugada teremos mínima de 14, a máxima não passa dos 22 graus amanhã, é o clima típico de outono que vem chegando aqui por Oswaldo Cruz, São as informações do Instituto Clima a Tempo de Meteorologia Vem aí a maior campanha já realizada pela Associação Comercial de Oswaldo Cruz, realize seus sonhos em nosso comércio, neste ano serão sorteados 100 mil reais em vale compras, 4 motos 0 quilômetro e um terreno de 50 mil reais, totalizando mais de 100 prêmios, Em 2022, o seu sonho irá se tornar realidade com a ASEOC, lembrando que os cupons são cumulativos e a campanha seguirá com o formato online, participe da campanha e faça história junto com a ASEOC Então, vamos lá, across vocês O que você fez? E aí E aí E aí Obrigado.